Presidente, quero discutir também. Obrigado, senhor presidente. No nosso Brasil existe um princípio de que ao cidadão tudo é permitido, exceto aquilo que a lei proíbe. E existe uma lógica inversa na administração pública que diz que ao servidor público só é permitido aquilo que está expresso em lei. Só que, dado o nosso histórico patrimonialista e intervencionista, fica necessário dizer o óbvio. Esse direito que esse PL trata, ele já existe. Só que ele, de forma recorrente, é vilipendiado do cidadão. Nós tivemos alguns casos, pelo Brasil, de servidores públicos constrangendo o cidadão, que é o cliente do Estado, a registrar um ato de abuso ou um ato de incompetência. O que esse projeto visa é tornar expresso aquele direito que já existe. Incompetência, abuso de autoridade, não pode ter garantia legal. Todos esses atos precisam ser, sim, expostos. Nós, aqui, estamos mais do que habituados a ter a nossa atuação exposta. Só que isso precisa ficar explícito. E a gente espera que, com a aprovação desse projeto, nenhum cidadão fluminense sofra mais nenhum constrangimento. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo.